Nasci em Aristides a Paris, no dia 30 de maio de 1963, no Mindelo, em São Vicente. Começamos Matido desde que eu nasci. Tito vem de Aristides, a minha madrinha começou a Matido primeiro. Pensa na passação. Chega na minha bopeta, me foda-me para sentir o calor de bambolinha. Olá, senhor. É um prazer, não é? Também. Os pessoas querem falar, já há muito tempo que não me viam. E toda a gente que vai falando, vai cumprimentando, nos quer abraçar, nos quer tocar. Eu sinto de ser homenageado para cada pessoa daqui de Cabo Verde. Cada pessoa que me chama o meu nome, que me dá um abraço. Para mim é um homenagem. Tito faz muita coisa que as pessoas não sabem. Desde ajudar os doentes que vêm de Cabo Verde. Desde ajudar alguém que tenha dificuldade a pagar passagem para ir de volta. Desde dar dinheiro para medicamentos. Desde carregar alguém que tenha dificuldade em comer, levar a casa dele, levar ao restaurante dele para comer. São coisas que eu tenho feito em termos humanitários, que é de uma grandeza enorme. Tito é esse cara assim... Foi criado na rua. Família humilde, tudo muito... Humildade. Ele é uma pessoa extremamente humilde, generosa. Assim, um homem totalmente generoso. E simples, de uma simplicidade absurda. Apesar de todo o carisma que ele tem, através da música, de tudo. Ele é um cara altamente carismático. É um homem bom. É um homem muito bom. Mas é uma pessoa cheia de graça. Tem muita graça. Dá-se sempre às piadas. Mesmo, provavelmente, quando atravessa momentos menos bons da sua vida, não dá muito para perceber. Porque ele tem sempre uma piada, tem sempre uma graça. Ele é um Cabo Verdeano muito particular. Ele tem muito orgulho em ser Cabo Verdeano. E olha para a história do seu povo de uma forma bonita. Ele vai sempre buscar o lado encantatório da história. É como quando as pessoas me perguntam como é que é para ti cantar o fago. E eu digo, é como respirar. Para o Tito, é exatamente isso. É uma pele. É respirar. O Tito, no dia que deixar de cantar, deixou de respirar. O Tito, no dia que deixar de cantar é sua vida. O Tito, no dia que deixar para Amer scarrar. Oitene cana-pibegog Oitene cana-pibegog